Pra fazer esse efeito de ondas do mar, eu inventei uma misturinha que é de cola transparente com álcool, eu já vou mostrar aqui no final do vídeo. Pra fazer areia eu uso tinta PVA, bastante cola branca e areia pra aquário, aí mistura bem e aplica assim, deixa secar por um dia. Depois de pintar o mar de azul, eu jogo um líquido que é a mistura desse álcool 92 com essa cola transparente e o branco é só tinta branca diluída. Coloca primeiro o álcool e daí metade da quantidade do álcool coloca de cola, mistura bem, ficou um pouquinho azul porque eu tinha usado o pote antes pra outra coisa azul. Mas na verdade fica esse líquido transparente aqui, aí você espalha bem, pega a tinta branca diluída com água e vai fazendo as ondas. Aqui eu tava fazendo uma segunda camada, mas quando é na primeira camada de ondas, eu assopro elas com um canudinho assim pra dar um efeito de onda do mar. E quando serve... E quando serve...